Depois dessa liga modificação do Kodai, e antes de uma apresentação de corte de cordas, eu gostaria de fazer um pequeno interlude e apresentar para vocês uma experiência sonora que eu fiz a partir de uma música do John Coltrane, que é um saxofonista norte-americano, que foi um dos participantes do movimento divã, e essa música é uma balada que ele e que eu apoio a dele, assim como eu vou dedicar a minha, essa apresentação, de John Coltrane Lines. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL